E aí galerinha, beleza? Esse é o primeiro vídeo do evento Show Car, realizado no dia 11 de setembro em Sarandí. O evento teve a organização do site Elite Automotiva e medições feitas pela Norte e Sul Eventos. As fotos do evento já estão aqui na descrição, já aproveite e se inscreva no canal, curta o vídeo, beijo no bispes e falou! E aí galerinha, beleza? E aí galerinha, beleza? E aí galerinha, beleza? Tchau, tchau. Eu não atinava em nada, hoje eu sou Gabriela, Gabriela e eu, meus camarada, meus camarada. Meus camarada. Meus camarada. Meus camarada. Meus camarada.